Música Bora, meu subpreta Começou ali, comecei a gravar Música 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 Aplausos 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 Boa! 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 Nosso pai vence! Para você! Para você! Nosso pai vence! Vem! Nosso pai vence! Vem! 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 Acredito! Acredito! Paquete! 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 Música E aí Mulher fazer no Ceira já, peraí, porra Ei, vai Pô, vai, vocês dando a gente lá pra baixo Se não tá no sal, porra Se não tá no sal Ô, ô, Daniel Sobe a parte Vai, vai Amém. O que é isso? Você vai me derrubar? E aí porra? Não vai dar falta não, caralho! Dá pra caralho! Tá feio de pau! É isso? 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 Viva, vai meu sapato, que te amo! Viva, vai meu sapato! Bora, bora! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?